E aí galera, estamos aqui em Rio Perecicaba, começando mais um vídeo para vocês, aqui é Bichael Teixeira, João Alevado, e estamos aqui no Vid Gula, então ganhei um açaí aqui pessoal, trouxe 16 pessoas aqui da igreja para tomar açaí, e ganhei um, né galera, então estamos aí ó, nosso amigo ali, patrocinou um açaí para a gente aí, se inscreva no canal, ativa o sininho, deixa muito like, segue aí Vid Gula, Viva esse cabra também, valeu! E aí galera, tamo junto, valeu! Rio Perecicaba, vamos levar! Tchau! 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 Tchau!